Para levar água potável aos Yanomami, o governo federal vai criar um plano de infraestrutura para a região. Nós recebemos uma autorização para que a CESAI possa elaborar um plano de infraestrutura. Esse plano de infraestrutura vai resultar em uma solução de água para as unidades de saúde, de energia elétrica, de acesso à internet, de telefone e de melhorias nas suas condições físicas.